Aí, porque foste na vida a última esperança Encontrar-te me fez criança Porque já eras meu, sem eu saber sequer Porque és o meu homem e eu, tua mulher Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Porque foste minha alma como um amanhecer Porque foste o que tinha de ser Linda essa letra de Vinícius, que beleza! Linda essa letra de Vinícius! Linda essa letra de Vinícius! Linda essa letra de Vinícius! Linda essa letra de Vinícius!